Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu tô trazendo um super addon do Naruto, galera. Outro addon do Naruto no dia, galera. Tá muito fera esse addon. Pra vocês estarem adicionando esse addon, vocês vão digitar aqui barra funct, eu vou mostrar as novidades que nós temos aqui. KG, mas tem muita coisa aqui. Eu tenho o modo Kurano, as espadas do Sasuke, Byakugan. Aqui se for, eu ponho a barra. E tem já, eu acho que é novo. Novos. Esse daqui é o que foi adicionado, galera. Eu acho esse um dos melhores addons do Naruto que temos até hoje, galera. Vamos começar aqui, ó. Galera, esse daqui é o Byakugan. Olha que fera, galera. Tá muito fera. Esse daqui também é o Ringo, o Gol, sei lá, o nome aqui. É tipo o Byakugan, só que é evoluído. Não sei o que é esse daqui. Reni Sharingan também não pegou, galera. Suzano, esse daqui é o Suzano Clássico Verde. Aí temos o Reni Sharingan também não pegou, galera. Esse daqui só é uma parte do Suzano. Olho do Orochimaru, galera. Temos aqui Suzano no Kakashi, galera. Esse daqui e esse, galera. Aí temos esse daqui que é o... Mangeku Go, que não pegou também. E o Suzano Biju. Mas, galera, além disso, temos outros itens aqui. Vamos ver o que nós temos aqui pra mostrar, galera. Vamos ver se tem os mantos aqui. Que eu acho que esse daqui, se eu não me engano, tem os mantos, ó. Aí tem aqui, ó. Mangekyou. Gie. Gieou. Supremo. Que é o do... Do... Do Shizune. Esse daqui é o do Shizune, galera. Mas aqui tem várias funções. Mas eu vou ver se eu acho aqui. O manto. E... Manto. Um... Kurama. O... Não. Karma. Temos o Karma aqui. O Nai. Tem com o Nai, galera. Que legal. Aqui, galera. Com o Nai, sempre precisarem lutando e atacando nos inimigos. Tá muito fera esse addon. Além disso, galera, esse addon aqui, ele vai ter vários inimigos. Na verdade, poucos inimigos. Então, os Uchiha, Pain. Tá, vamos ver aqui, galera. Nós temos primeiro aqui os Uchiha. Sim, do Shizune do Sasuke. Os Pain. Os Pain. Os vários tipos de Pain. Temos esse daqui, que eu não sei se é um ninja, galera. Aí eles... Mini Chakra. Esse daqui, os mobs, quando você estiver deletando, vai dar um Mini Chakra. Que vocês vão poder estar craftando Sharingama, Gikyo, o Manto da Kurama. E muito mais. Tá muito lindo esse addon, galera. Então, galera. Agora vamos ver se não faz a parte de como tá instalando esse super addon. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos, vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em Cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura. Ok, já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá, tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo. Pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.